O número de internações de motociclistas que foram vítimas de acidentes de trânsito praticamente dobrou nos últimos quatro anos. O aumento refletiu também nos gastos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Joanilson perdeu o irmão no ano de 2007. Na época, Jodenilson tinha 33 anos e sofreu um acidente de moto a poucos metros da casa deles. Já era de madrugada, por volta de 1h45 da manhã, e já estava perto de casa. A uns 300 metros da entrada da chácara, saindo da BR, ele colidiu na traseira de um carro. Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de motociclistas mortos superou o de pedestres e motoristas pela primeira vez no Brasil. Em 2008, foram quase 9 mil vítimas fatais. E em 2010, mais de 10 mil. O número de internações causadas por acidentes envolvendo motociclistas também cresceu. saltou de 39 mil em 2008 para 77 mil em 2011. Os gastos com esses atendimentos passaram de 45 milhões para 96 milhões de reais. Para conscientizar a sociedade e diminuir o número de mortos e feridos em acidentes, o governo criou em 2010 o projeto Vida no Trânsito, que integra diversos ministérios no apoio a ações em estados e capitais. Teresina, Campo Grande, Belo Horizonte, Curitiba e Palmas foram as cidades pioneiras no projeto. A iniciativa deu tão certo que agora representantes destas cidades vieram à Brasília trocar experiências com gestores para que o projeto seja implantado em outras capitais. Os dados que a gente apresenta hoje positivos, o primeiro semestre de 2010 em relação a 2011, nós tivemos uma redução de 101 pessoas. Então, quando você soma acidentados graves mais mortos, são 101 leitos desocupados nesse semestre. Isso é um bom reflexo para a cidade. Essa é a mensagem que esse seminário visa passar. Como integrar parcerias para que juntos, saúde, trânsito, cidades, justiça, os órgãos todos que tratam do tema do trânsito, podem atuar de forma junta e integrada, buscando soluções para a redução das mortes e dos acidentes no trânsito.